O prazo final para a negociação de dívidas com a Prefeitura de Goiânia era até o dia 12 de dezembro, mas foi estendido por mais 10 dias. O contribuinte da capital precisa se agarrar a essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade, uma oportunidade única para que ele possa ficar regular com o passo. Pessoas físicas e jurídicas podem participar do refis e negociar IPTU ou ITU em atraso, entre outras dívidas. Os interessados que quiserem pagar essa dívida à vista, não é necessário o agendamento. E nesse caso, é possível conseguir até 99% de desconto, no caso de juros e multas. Já para quem pretende parcelar essas dívidas, aí sim é necessário o agendamento. Já o número, a quantidade de desconto, nesse caso, ela vai variar de acordo com o número de parcelas. As parcelas podem ser pagas em até 60 vezes, caso o valor da parcela não seja menor que R$ 100. Os interessados podem fazer o agendamento pelo site da Prefeitura de Goiânia. Na primeira aba, é só clicar no Agendamento Atende Fácil. Depois, escolha o serviço clicando no Atendimento Geral. Logo em seguida, na aba de baixo, selecione a unidade mais próxima de você e clique em Agendar Atendimento. Depois, é só escolher dia e horário e preencher com os dados pessoais. O secretário de Finanças de Goiânia alerta que o prazo vai somente até o dia 22 desse mês, sem chance de uma nova prorrogação. E quem não fizer a negociação da dívida junto à Prefeitura pode ter problemas. Você está positivado com o passo, você acaba sendo protestado em cartório, você acaba não conseguindo capital de giro, você acaba não conseguindo fazer compras de insumo ou estoque para as suas empresas de forma parcelada. Então, são várias dificuldades. E aquele contribuinte também é pessoa física, que geralmente negocia mais tributos voltados ao IPTU. Caso ele também continue inadimplente, ele continua protestado no banco, ele não consegue fazer operações financeiras. E aí